Eu quero o fundo imobiliário que tá pagando mais, que tá pagando mais do que a Selic. Tem o lado ruim, que muita gente perdeu dinheiro. Tem o lado ruim, que muita gente perdeu dinheiro. Tem o lado bom, que a galera falou, opa, muita gente dizia que fundo imobiliário não era tão arriscado, mas olha só, caindo 40%, 50%. Como fundo imobiliário não é arriscado? Tem risco, né, gente? Tem risco. Mesmo que você vá comprar um fundo imobiliário de papel, que é o que no curto prazo tá remunerando melhor, ainda assim você tem que olhar a composição do que tem de papel ali. Você tem CRI de americanas ali dentro. Para o exemplo, você tomou na tarraqueta. Para o exemplo, você tomou na tarraqueta. Fundos imobiliários, porque todo mundo fala, né? A gente tem muito investidor na Bolsa, que começou em 2019 por fundo imobiliário, e tem muita gente comentando, vale a pena? Tem fundos que vocês estão de olho? que vocês acham que estão baratos, assim? Três fundos. Aqui a gente gosta de lista. Três fundos imobiliários que vocês acham que tá top. Sabe o quê? Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, que o caso americanas nos ensinou, e não somente o caso americanas, mas também o negócio lá de gramado também. que a galera vinha muito assim, eu quero high yield. Eu quero o fundo imobiliário que tá pagando mais, que tá pagando mais do que a Selic, e sim, a gente pode procurar esse tipo de ativo, só que a gente não pode esquecer da qualidade dos ativos. Então, assim... E o maior pagamento, o maior risco também, né? É. Tem que saber ali... É, você tem que entender o porquê que ele tá pagando tudo isso. Aí você tem que entender o quão concentrado ele tá em determinado ativo. Então, tinham alguns fundos imobiliários que estavam muito concentrados em alguns CRIs que acabou dando problema. E aí eu acho que tem o lado ruim, que muita gente perdeu dinheiro, tem o lado bom que a galera falou, opa, muita gente dizia que fundo imobiliário não era tão arriscado, mas olha só, caindo 40%, 50%. Como o fundo imobiliário não é arriscado? Tem risco, né, gente? Tem risco. Mesmo que você vá comprar um fundo imobiliário de papel, que é o que no curto prazo tá remunerando melhor, ainda assim você tem que olhar a composição do que tem de papel ali. Você tem CRI de americanas ali dentro, por exemplo, você tomou na taraqueta. E aí